Shabbat shalom a todas e todos. Nós terminamos a primeira parte da Tefilah e agora entramos na leitura da Torá. A leitura da Torá dessa semana é talvez uma das mais importantes de toda a nossa tradição. É o começo da ética judaica. Tem pessoas que ao longo dos séculos tentaram resumir o judaísmo como uma ética. Assim como alguns disseram que era religião, e claro que não é suficiente, porque o judaísmo fala de leis de agricultura, de vizinhança, inclusive nessa paraxá, de tratamento dos empregados, de pagamento de dívidas. É difícil dizer que é somente religião. Tanto é que existem muitos judeus que são ateus. Alguns tentaram definir o judaísmo então como uma ética, e outros como uma cultura, como uma civilização e assim por diante. O coração e o começo da ética judaica, para muitos, começam exatamente nesta paraxá, paraxá de vocês, queridos Thomas e Carolina. Nesta paraxá, o texto começa dizendo justamente algo que serve para contrastar a maior e mais inteligente e forte crítica à religião, que eu pelo menos conheço, que é a crítica de Kant. Kant foi um filósofo da ética. E ele escreveu, entre muitas coisas, um livro que se chama A Religião nos Limites da Mera Razão. E lá ele diz algo extremamente revolucionário, duro, forte, crítico, destrutivo, mas brilhante. E é o seguinte, estão bem segurados, porque vão escutar na sinagoga uma crítica devastadora à religião. Por um minuto, depois eu vou defendê-la, claro. Kant dizia assim, a religião acaba com a ética humana. Como assim? Claro, porque a religião acredita que existe um Deus. E Ele é, além de ser todopoderoso, tudo se deve a Ele. Então, primeiro de tudo, qualquer coisa ruim que eu fizer, deve ser porque Deus queria. Porque se Ele não queria, teria impedido que eu fizesse isso. Então, nada deve ser tão mau. Qualquer coisa que acontecer, não deve ser tão ruim. Porque se tem Deus, Deus deve, tudo deve estar no plano dEle. Se Ele não evitou o Holocausto, o 7 de outubro, o que for, sem problemas. Segundo problema da ética, segundo problema da religião, visto desde a ética, diz Kant, a pessoa, se, por acaso, pensar que fez alguma coisa errada, nunca vai pensar. Porque se Deus não queria, então eu não fiz errado. porque Deus seria impedido. Se eu fiz, é porque Deus deixou. E se Deus deixou, deve ter alguma coisa boa. Deve ter alguma razão. Segundo assunto. Segundo assunto. Quando já posso chegar a pensar que eu fiz alguma coisa ruim, meu problema nunca vai ser com a pessoa que eu agredi. Ou com o mundo que eu estraguei. Vai ser sempre com Deus. Porque Ele, que pode me julgar, pode me matar, pode me fazer doente. Então, se vou já pedir perdão a alguém, vou pedir perdão de Deus. E quando, e terceiro problema, quando eu pensar que Deus já me perdoou, acabou. Eu não tenho nunca nenhuma responsabilidade de nada. Nem quando faço mal, nem quando vou pedir perdão. Por isso, diz Kant, a religião estraga a ética. Podemos não gostar. Mas devemos reconhecer que é muito inteligente a crítica. Eu não sei se Kant leu a paraxá dessa semana. Tinha possibilidades. O texto é muito anterior a ele. É uma pessoa lida. Talvez leu com a interpretação errada. Ou com alguma interpretação que não despertou nele o desafio. Mas a paraxá começa resolvendo todo esse problema. Em uma frase. O texto diz, Kiddoshim Tiu Kikadoshani Sejam santos porque eu sou santo. Aparentemente diz Deus. Ou seja, Deus não é um substituto. Deus não é quem faz por. Então eu não posso atribuir a Deus o que eu faço. Eu não posso atribuir a Deus o que acontece. Deus é um modelo. Um ideal. É aquilo que vai me julgar dentro de mim mesmo. Toda vez que eu fizer alguma coisa um pouco menor do meu próprio estándar. Assim é como muito depois da Torá e de Kant um dos teólogos judeus mais renomados da modernidade Mordecai Kaplan disse Eu não sei se Deus é uma entidade mas Deus com certeza é na nossa experiência a imagem ideal que cada pessoa tem de seus próprios valores. Tua ideia do amor tua ideia da sabedoria e da justiça tua ideia da responsabilidade tua ideia da bondade esse é Deus para você. E então quando você faz alguma coisa menor de seu ideal você se sente julgado por essa ideia de Deus e é ela que sempre vai te levar ao melhor de você ou deveria ou deveria. Todos os preceitos que aparecem nesta lista de preceitos de mandamentos porque aqui aparece nesta paraxá uma lista de mandamentos outros que não são os dez mandamentos são outros mandamentos tem muitos mandamentos natural todos ou muitos deles aparecem com um carimbo a Nia Adonai especialmente aqueles que tem a ver com a consciência aqueles que não se medem na prática se medem na consciência por exemplo o amor por exemplo o ódio por exemplo a inveja por exemplo o perdão essas coisas não se veem na realidade na realidade se vê se eu roubei ou não mas se eu estou mentindo ninguém sabe eu posso dizer que eu te amo e talvez no fundo não te amo eu posso dizer que eu te perdoei mas no fundo eu não te perdoei continuo com raiva eu posso dizer não tenho nenhum problema com isso e no fundo estar repleto de inveja ou de medo quem sabe disso? os comentaristas tradicionais judeus dizem isso é Deus essa voz dentro de você e quando você está sozinho que não te permite te enganar a você próprio esse é o conceito do divino desta paraxá e por isso justamente ao contrário do que Kant disse visto desse modo Deus a ideia de Deus pode ser a fonte da maior das éticas a ética interior aquela onde você não pode enganar nem mentir ninguém porque você é com você mesmo você sabe se é verdade que ama quando diz que ama você sabe se é verdade que perdoa quando diz que perdoa você sabe se alguém sabe se é verdade que não tem problema nenhum quando diz que não tem problema nenhum disso se trata dessa paraxá e a paraxá se chama santos a santidade não tem tanto a ver com um ritual de acender uma vela de tomar um vinho de construir uma sucá nem de rezar segundo a paraxá a santidade tem a ver com essa consciência plena transparente da verdade interior que possamos acessá-la esse é o desejo para essa leitura que possamos acessar esse lado divino dentro de cada uma e cada um de nós e nos aproximar ao longo do curto tempo que temos de vida a algo de santidade com esse espírito vamos passar a leitura da Torá paraxá-la